Música Está começando mais um 15 minutos aqui na sua, na minha, na nossa MTV Kiabo tá louco, Kiabo, ae, tá tocando com o controle remoto da TV Façam isso em casa, viu crianças, toquem bateria com o controle remoto dos seus papais Eles vão ficar muito felizes e contentes O Kiabo professor, o Kiabo professor, eu sou Marcelo Agnese, sou o Mano Kiabo E você, é você mesmo, tá? Quem não tem tap de vida, que atira a primeira pedra Então vou ver o e-mail aqui, só que é meu e-mail pessoal, tá? Vou dar uma olhadinha aqui, não tem nada de mais não Então vamos ver o e-mail aqui do nosso programa, porque chega um e-mail aqui do Paulo Ceabra Da Flórida, Estados Unidos da América Maldito americano Go go America Marcelo, eu moro na Florida. Não assiste o seu programa. Olha, mas eu gostaria que você pudesse fazer o Maluf cantando e dançando a dança do quadrado. Então, Maluf na dança do quadrado. Quero dar uma batida de funk. Como é que é a batida do dança? Isso aí. Maluf na dança do quadrado. Cada um, dó, céu quadrado, cada um, dó, céu quadrado. Cada um, dó, céu quadrado, cada um, dó, céu quadrado. Eu não quero ser enquadrado, não quero ser enquadrado. Não quero ser enquadrado, não quero ser enquadrado. Vai, propina no seu quadrado, propina no seu quadrado. Vai, viaduto no seu quadrado, viaduto no seu quadrado. Hein? Minhocão no seu quadrado, minhocão no seu quadrado. Vai. Roba, mas faz no quadrado. Roba e faz no quadrado. Roba e faz no quadrado. Vai. Oi, roba e faz no quadrado. Rob, faz no quadrado. Esculacha Marta, no seu quadrado. Vamos lá. É, seus outros mil... Oh, man. Caique de Mogi das Cruzes, São Paulo. Queria que você falasse sobre natação como tema do programa, porque eu faço esse esporte. Como seria pra você e pro Kiabo? Vocês gostam de nadar e eu adoro nadar. Ah, eu adoro também ficar sem fazer nada. Só nadando. Ah, entendi. Foi um tocadrilho. É... Foi um tocadrilho. Tocadrilho é... Aí é o seguinte, ó. Fora tocadrilhos, adoro nadar. Adoro nadar no mar, em piscina, é muito bom. Então a coisa muito louca sobre nadar, né, Kiabo? Que a gente gosta, quer não fazer nada. Agora, a aula de natação é muito bacana, que o professor fica do lado de fora simulando os movimentos. Fica tranquilão, né? Mais dez. Mais dez e devolve. Ele fica tranquilo. Ah, que maldito. Vai nadar lá pra você ver. Que é... Você nadando que nem um condenado, ele chavecando a tua mãe. É. É, seu filho muito... Sacana. Talentoso. Essa senhora deve ter alimentado ele muito bem. O que que é essa? Não é, o senhor realmente deu a ele uma linhagem fantástica. Agora, o nadador tem uma coisa meio metrosexual, né? Porque ele se depila todinho, né? Ele usa uma touca, que é pra cloro não prejudicar o cabelo. Na verdade, não é por isso, não. Mas eu tô zoando aqui. Usa também uma roupa até coladinha, né? Então, vou fazer um conselho pra você. Você que é gay e não consegue assumir de jeito nenhum, diga pra sua mãe. Mãe! Tem que se confessar uma coisa. Eu vou fazer natação. Aí volta depilado, com a roupinha toda colada, né? Com a unha feita. Aí você faz a unha e fala, não é que pra diminuir o atrito da água. Tudo é pra diminuir o atrito da água. Embaixo da água, tá... Em cima da água, tá tudo bem, né? O cara dando aquela... Vai, não vai... Uh, toca a bola pro outro cara. Conduz a bola aqui. Ei! Agora, embaixo da água... Embaixo da água, o nego se chuta. Meu irmão, embaixo da água, o cara tem a terceira perna com a faquinha aqui, dando no outro. Embaixo da água, tem um traficante de droga. Embaixo da água, meu irmão, rolam coisas que você não imagina no polo aquático. Rola tudo. Então, pra mim, eu acho que o polo aquático é que nem o Brasil. Quer dizer, por cima da água, tá ali, Sônia Abrão, todo mundo já viu, ali, opa, tá tudo sendo visto. Embaixo da água, meu irmão. Embaixo da água rola tudo. Sarney tá lá com os Cuba Diving, assim, ó. Ele se acha em ir manjar, né? Não quer sair debaixo da água de jeito nenhum. O senhor deveria emergir, senhor. Senhor presidente. O senhor deveria sair desta água. O senhor não venha se deblaterar nesta água. Como te deblateras? Parla, patão que é desta onda. Porque isso é um devaneio. Esse yate da Dinda é um devaneio. É um sonho de uma noite de verão. É uma pantomima. Uma patuscada. E o senador Sarney continuará nadando, pois assim é o desejo deste povo. Digo tudo isso com toda a força interior do meu coração e a veemência. Eu repilo isto. Eu voto em você. Eu voto em você. Eu voto de novo. Muito obrigado. E o Nado Sincronizado? Tem a Bia Branca aqui da MTV, né? Aí tem um e-mail aqui do Fernando Leal, de Curitiba, pedindo... Marcelo, adoro a imitação da Dani Calabresa sobre a Bia Branca do Nado Sincronizado. Queria ver você imitando as duas. Vamos ver. A cena com as duas seria mais ou menos assim. Oi, Bia. Poxa, você podia bem me dar umas dicas pra gente nadar debaixo da rua, não é? Mas, poxa, Branca, você não está ligada nem em todas as dicas que eu já te dei outro dia. Badei, né? Mas a babada foi proposital, porque veja, é natação, é água, é tudo isso junto. Agora tem uma coisa que eu adoro também, que é o salto ornamental, né? Que os jurados levantam plaquinhas com nota, né? O cara vai, se estaca de cima do negócio lá e, nego, pô... Dez. Dez, maneiro, maneiro. Um, é. E aí, o que acontece? Imagina se na sua vida fosse sempre assim. Não é na sua vida? Obrigado. Babei, me melequei todo. Então, enfim. Imagina se na nossa vida a gente fosse assim também, né, cara? Se a gente estivesse, sei lá, na balada, lá... Você vai falar com a minha, né? Chega e fala... E aí, minha, beleza? Quer dar uns rolê no Itaim comigo? Aí, o que vai acontecer? A galerinha do teu lado levanta a placa pra você. Zero. Zero. Vou perguntar uma coisa pra vocês, que é a seguinte. Pra vocês participarem desse programa com nós. Mas, ó, o que que eu vou perguntar pra eles? Ah, que tem uma coisa muito bacana na natação, que é mergulhar de cabeça, né, cara? Tem gente que não consegue mergulhar de cabeça, tem agonia. Mas você, em que que você, meu amigo, mergulha de cabeça? Hum? Mergulho de cabeça no movimento estudantil. Ah, futebol. Precisa fazer as mudanças na grade curricular do nosso curso. Ah, nas mulheres, né? Ah, a gente adora desenhar. Que cultura e arte, cara. Rivalidade, emoção, paixão que envolve o futebol. Entra de cabeça, literalmente. Mergulho de cabeça. Mergulho de cabeça no direito pra construir um país melhor. No momento nos estudos, bem médio. É, no cálculo. Jogos e programação. A gente pula de cerveja, de cabeça na cerveja. 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 Tudo que tiver, chute, sangue. Os baile funk que você vai, mano. Os baile funk, pode crer, só no pancadão. Que beleza, hein, cara? A natação tá demais. Eu fico pensando, na verdade, se a natação fosse tão popular quanto o futebol no Brasil. Dá uma batucada, né? A torcida organizada de natação, galera. Ah, Gustavo Borges. Ah, Gustavo Borges. Vamos lá. Crau, crau. Crau, 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 crau. Ô, Xuxa, vai se... Gustavo Borges, nada mais do que você. César Cielo, como é que é? Tu te depila igualzinha a tua mulher. Deu, du, du...